No peito do imigrante Verdes, mata, céu, azul, Santo Antônio é padroeiro Vagundense, hospitaleiro, do meu Rio Grande do Sul Avante, terra querida, de povo forte e tradição És terra cheia de vida, do meu coração Salve, pagundes, varela, antipovo forte e trabalhador Salve, pagundes, varela, abençoada em poesia e amor Salve, pagundes, varela, antipovo forte e tradição És terra cheia de vida, do meu coração Salve, pagundes, varela, antipovo forte e tradição Salve, pagundes, varela, antipovo forte e tradição